Na região Nordeste Mineira, a Operação Corpus Christi vai fiscalizar condutores e veículos que passam nas rodovias que cortam os vales do Mucuri e Jequitionha. Fantoni Pesso e Vitor Cui vão contar sobre o trabalho das Forças de Segurança pra gente aí. Onde é que vocês estão, hein, Fantoni? De começo, nós estamos na MGC 418, na saída de Teoflotone, com destino ao sul da Bahia, norte do Espírito Santo. A Polícia Militar Rodoviária começou a Operação Corpus Christi em função do feriado da quinta-feira e o final de semana prolongado. Muita gente viaja, Nicomédias, e aí a polícia começa a fazer a fiscalização. Este ônibus, ele foi parado porque a polícia observou que ao aproximar aqui do posto, no quilômetro 165 da MGC 418, o motorista parou a margem, no acostamento da rodovia, como se estivesse com algum problema ou apenas... A situação ensejou suspeição. E aí os policiais foram até o local onde o ônibus estava parado, o trouxeram aqui para o posto da Polícia Militar Rodoviária e aí começou a fiscalização. Vale ressaltar que essa é uma fiscalização conjunta da Polícia Militar Rodoviária, o DR e também a Polícia de Meio Ambiente. Essa fiscalização vai ser feita tanto na rodovia como nas estradas vicinais, ou seja, zona urbana, zona rural, durante o final de semana prolongado. E detalhe, logo nos primeiros momentos da fiscalização desse ônibus, a polícia encontrou 4 quilos de substância semelhante à maconha e prendeu duas pessoas suspeitas. Elas vão ser verificadas, vão ser investigadas para saber qual que é a situação. Esse ônibus, Nicolamé, só para você ter uma ideia, ele saiu de São Paulo com destino à cidade de Itabuna, na Bahia. E além do problema da droga que foi encontrada, os policiais também verificaram que a documentação do veículo está irregular, o fretamento também é uma suspeição de irregularidade. Então, tudo isso é verificado nessa ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária, Ambiental e as equipes do DR. Então, a Unicomedes, o que se pede é que as pessoas, ao fazer os deslocamentos nos próximos dias, verifique a condição do veículo, verifique a documentação, verifique as condições de trânsito, respeito à questão do frio Nicolamédias. Também é outro fator, porque de manhã cedo, aquela condição de frio provocada diminui a visibilidade. O importante é que as pessoas façam a viagem segura, tranquila. Estamos no mar amarelo ainda, então é necessidade das pessoas terem mais o olhar aguçado para a segurança. Tudo isso é importante no começo para a viagem de ida e volta com segurança. Logo mais no MG Record, mais detalhes a respeito da Operação Corpus Christi no Nordeste Mineiro. Com as imagens de Victor Cui e Fantônia Empeço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia. Esse tempinho frio enseja aquela acerração que dificulta demais a visibilidade nas estradas.